O Ministério Público começou a ouvir hoje as testemunhas da operação no Jacarezinho, ocorrida no Rio de Janeiro na semana passada. Com 28 mortos, a polícia periciou apenas dois dos dez pontos da favela onde ocorreram as mortes. O presidente Jair Bolsonaro parabenizou a Polícia Civil pela ação. Apesar das investigações ainda estarem em andamento, o presidente classificou os mortos da ação de quinta-feira passada de traficantes que roubam e destroem famílias e criticou quem defende o tratamento dos que morreram como vítimas. Escreveu, é uma grave ofensa ao povo que há muito a refém da criminalidade. Bolsonaro também homenageou o inspetor André Leonardo Frias, que morreu durante a operação na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. O Ministério da Cidadania, que tinha lamentado as mortes em uma rede social, apagou a postagem. O governador do estado, Cláudio Castro, também defendeu os policiais e afirmou que a operação foi o fiel cumprimento de dezenas de mandados expedidos pela justiça. Há relatos de que os policiais cometeram abusos e mataram suspeitos que estavam rendidos. Hoje, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil e Ministério Público começaram a ouvir testemunhas e familiares dos mortos e a investigar a legalidade dessa ação no Jacarezinho. Registros sigilosos mostram que apenas 4 dos 27 mortos eram realmente alvo dessa operação policial e que todos os óbitos foram registrados da mesma forma. Morte por intervenção de agente do estado. Essa ação para coibir o tráfico de drogas é considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro. Na semana passada, a polícia disse que não houve execuções. Segundo o delegado Rodrigo Oliveira, a prova disso é que quem não quis enfrentar a polícia foi preso. Dos 27 mortos, 24 tinham antecedentes criminais. Segundo o relatório da operação, as mortes aconteceram em 10 pontos diferentes, mas a perícia só foi feita em dois. 20 morreram em ruas e becos e 7 dentro da casa de moradores da favela. Seis suspeitos foram presos e teriam relatado que apanharam e foram obrigados a carregar cadáveres. Na operação com 200 agentes, 26 armas de policiais foram apreendidas. Em um ofício encaminhado ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, falou em execução arbitrária na favela. O magistrado vai analisar um pedido que aponta que a polícia descumpriu a decisão que proíbe operações nas favelas durante a pandemia de Covid-19. Desde agosto de 2020, o Supremo não permite operações, exceto em situações excepcionais. Até agora, 944 pessoas morreram em operações policiais no Estado. E agora, 1044 pessoas morreram em operações policiais no Estado.